Paulo, a família longe hein? A presa... Tô até rouco, tô até rouco. Olha o irmão caminhoneiro aí. Zopor, hein? Essa carga aí dele não dá dois mil quilos. Zopor. Paga frete cheia, beleza? E eu tô com madeira, o meu tá pesado. O meu tá pesado perto dele. Tô feliz porque tô chegando no barraco. Tô feliz porque tô chegando no barraco. Brunão, deixa o telefone dos bonecos aqui ó. Mais de mil unidades vendidas. Beleza? Só gratidão moçada. Então galera, estamos chegando em casa. Minha esposa tá aqui dentro do poxa no banheiro. Vou encontrar ali. Nós vamos comprar um rango. Vou achar o bambu. Chegando em casa é só alegria. Ficar com a esposa junto aqui ó. Só no balacobaco moçada. Só. Cada açaí numa parada. Só alegria moçada. Pegamos uns franguinho pra comer aqui pra chegar em casa. Minha esposa tá fazendo vídeo lá ó. Minha esposa tá fazendo bastante vídeo aí pra vocês. Olha aqui os adesivos de colar no caminhão galera. Tem vários top ó. Ó. Olha que legal. Deixa eu mostrar mais. Tem a cabeça da águia ó. Ó. Dois por dez. Dois por dez ou um por seis dólares. Mais taxa né. Olha que bonito. Beleza? Tem bastante coisinha pra vender aqui ó. Mangueira de encher pneu. Roupa. Roupa. Tudo quanto é coisa. A minha esposa tá mandando vídeo lá. O Bruno não deixa o canal da minha esposa aí. Ela fez muito vídeo aqui. Live. Tá fazendo live ou vídeo? Eu tava mostrando pro pessoal as opções de comida. Que tem a versão saudável. Tem ovo cozido. Tem frutas. Tem salada. Tem tudo lá. Tem tudo. Aqui o que você quiser. Roupa. É. Daí tem a opção que não é saudável e que a gente gosta também né. E aqui amor ó. Você já mostrou pra eles que tem correio? Tem. Olha aí que legal gente. Tem um jornalzinho de comprar caminhão. Vender caminhão. Correio. Você tá na estrada. Precisa mandar uma correspondência? Você só pega o selo. Joga aí é. Tem envelope ali dentro. Só joga aí dentro. Já era. Velope e o selo. Anda. Você sempre pergunta pra mim. Que eles veem só caminhão abastecendo. Só que o do carro é separado. Tá vendo ó. Os carros abastecem de um lado. Do outro. E o caminhão lá do outro. Isso. Isso que eu tô dizendo. Vamos lá então. Pra quem não viu o vídeo anterior galera. Nós carregamos essa carga aqui. Lá em Maryland. E tamo levando pra Flórida. Pra casa. Beleza. Vamos rochar o bambu aqui. Tamo chegando. Falta umas três horinhas pra chegar em casa. Olha que carguinha top aí ó. Pesada pra nós. 25, 26 mil quilos. É isso que nós levamos. É o máximo do peso que nós levamos aqui. 26 mil quilos nessa carretona aí. Caminhão 625 cavalos. 13 marchas. E esse é o peso que nós levamos. Os caminhões aqui não erguem o eixo. Nem a carreta não erguem o eixo. Apesar que ela ergue. Mas tá estragando. Tem que arrumar. Não ergue tá galera. Então é assim que funciona aqui. Opa, opa. Olha o pulzão escolar galera. Que top ó. Não tava no Brasil. Vinha só no filme. Agora aqui. A gente vê pessoalmente. Top demais né. Esses ônibus de amarelo. Agora tá na hora da molecada sair da escola Aí vem bastante movimentação Ah, tá cheio de criançada dentro, ó Tem outro lá na frente, ó Deixa ele passar, eu não sei se ele de novo É uma mulher que tá dirigindo lá Uma mocinha nova Eu já vim dizer Que pra dirigir esses ônibus aí A pessoa não pode ter nada errado no nome Nada, nada, nada Tem que tá 100% limpo Senão eles não deixam dirigir, não Beleza, galera? Estamos no trânsito aqui Já tá uns 20 minutos que eu tô nesse trânsito Desgarrado aqui, moçada Anda, para, para, anda Faz parte Faz parte da brincadeira Ô, moçada Olha o tamanho da bruta Olha Os caras gostam de erguer as camionetas aqui, cara Bruta demais Vimos agarrado no trânsito, galera Olha a camionetona aqui Ela tem a quinta roda É fruta É fruta Novinha, hein? Zero arco Zero bala, bichona Eu não consigo passar ela pra... Vamos lá com mais detalhes Tá mandando bala Tá mandando bala Tá mandando bala Uma hora e pouco no trânsito, moçada Uma hora e pouco Uma hora e pouco Vamos ver o que que deu Olha, o motorhome novinha, hein? É... Foi feio, hein? Liberou Liberou Vamos roxar o bomburão, moçada Vamos roxar o bomburão Já tô no estado da Flórida mesmo Preciso avisar vocês Já tô na Flórida já, moçada Daqui uma hora e quarenta tô em casa, né? Só pulando aqui, ó Não tem subida, não tem curva, nada Só reta Só retona Sem pedágio também aqui, não Beleza? Chegamos em Orlando Daqui é onde eu guardo o caminhão uns 15 minutinhos, galera Aqui é o centrão de Orlando, ó Se esse caminhão deixasse eu ia mostrar pra vocês Orlando é uma metrópole, mas onde tem prédio é só esse miolinho aqui, ó Isso aí é tudo prédio comercial Não tem residência aí, tá vendo? Maioria comercial É uma cidade muito espalhada Mas só de apartamento aí, de quatro andares pra baixo aí, beleza? Olha aí que lindo, aqui é tudo novo esse viaduto passa por cima da cidade Onde eu tô aqui, ó Embaixo é cheio de rua Novinça que foi feita agora E esse viaduto aqui na frente também, ó Muito viaduto top aqui na frente, ó Ó Espreso com a maioria de banco Maioria de banco Já fiz Uber aqui Há muito tempo Eu conheço aqui Ponta a ponta aí, galera Olha aí Olha que doideira, moçada Tá vendo? Muito doido Lembrando vocês que embaixo também tem rua passando aqui, ó Tcham Agora eu tô de passageiro Vou olhar pra pilota Agora eu posso Agora eu posso Agora eu posso, gente Agora eu tô de passageiro Nós vamos jantar com a minha filha Meu gerro e a outra minha filha Marcamos um lugar pra nós ir jantar Vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos ver se a pilota é boa Vamos ver se a pilota é boa Vou mandar o GPS aqui, gente Sou ótima, gente Ótima motorista O BMzinho é automática, né? É gostosa a massinha, né? É, muito bom Muito boa Então já nós voltamos com mais informações pra vocês Com alegria Que nós não tem tristeza não, moçada Nós é assim, ó Família feliz Vamos usar com os filhos Fala aí A gente fez várias lives nessa viagem Tem uma live, gente Que bombou Que é o Paulo arrochando Apertando lá Aperando a cinta É, mas naquela última arrochada E também tem uma dele manombrando o caminhão aqui Beleza? Vamos lá Tem umas lives top aqui Segue a gente no Facebook Pô, Ana, vai mais comigo, Ana Vou ficar com saudade Fica com saudade Eu vou Eu já combinei Que depois que a Fábio ficar adulta Nós vamos comprar um caminhão casa E nós dois vamos Ó, vou tirar a carteira pra ela, moçada Vou tirar a carteira pra ela Toca aqui Vamos descobrir com nossos filhos no Manolo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que ela tem uma compressa Vou mostrar pra vocês É o restaurante que a gente vai comer, galera Pra quem quiser saber Manolo restaurante Tem dois aqui em Orlando, galera Oi 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 Poliana, minha filha Meu cheiro, Leandrão Todo mundo conhece Fabiana, Landin Oi Eu tô com saudade Eu tô com saudade Pegamos um pastelzinho só de entrada, né? Só a entrada, né, Poli? Você pode tapar os buracos dos dentes Ó, bem legalzinho Ó, bota a maizinha do prato pra eles aí Ó, ó, o tamanho do prato, galera Ó, olha Olha Oi, oi, oi Música ao vivo aqui, galera, ó Música ao vivo Ó, o barzinho que legal ali, galera Top demais aqui, viu, moçada? Aê, sim, moçada Batendo uma cachaçinha agora aqui Só na cachaça Só na cachaça O pai fala isso Bebe uma cerveja e tá boa Só pra fazer, mano É que faz comida boa Tchau Chegou nossa comida Pera aí, pô Pera aí, aqui tem fila pra gravar É picanha a cavalo Com farofa de alho É... Vinagrete Feijão preto Arroz Batata frita Arroz É... 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 É isso aí, galera Vamos mandar ver aqui, ó Uma picainha É nóis Música ao vivo Opa, esse arroz Mostra aí Uau Tchau Chegando em casa Tô com a minha gatinha aqui, ó Linda, maravilhosa Quase 2 milhões de seguidores no YouTube Chique Valeu Pode ser teu nome Ela quer ver o Big Brother? Sim, mas eu vou arrumar aqui minhas coisas Ela vai ver o Big Brother Tá viciada no Big Brother Então eu vou ficando por aqui, galera Fica com Deus, deixa o joinha, se inscreve no canal Minha esposa tá lá lavando louça, ó Tá trabalhando Chegou, já tá trabalhando, né? Ó, eu já tô lavando louça, galera Viu? Nóis é assim, ó Nóis é xipa na julipa Fica com Deus, deixa o joinha, se inscreve no canal Vídeo todo ao zozinho pra vocês Com alegria Por lá tem tristeza pra moçada, entendeu? Chegando aos 15 mil seguidores Tchau Tchau